Eu tenho 28 anos, sou paranaense, divorciada, tenho filhos, 1,63m, 60kg, gosto de viajar, praia, piscina, gosto de lugares calmos, tranquilos, restaurantes agradáveis, onde eu possa estar com alguém que eu goste, alguém gentil, educado, romântico, que goste da minha companhia, seja companheiro, e na busca pela internet achei o Sr. Edson, conversei com ele, gostei, achei algo muito sério, muito agradável, pessoas reais, e gostaria muito de encontrar alguém que me completasse, que a gente pudesse pensar no futuro juntos. Se você gostou do meu perfil, é só pedir informações para o Sr. Edson, que ele vai passar pra você. Beijos! Gostou de um de nossos perfis? Cadastre-se agora em nossa agência, ou fale no WhatsApp 619-8303-8858, diretamente com um de nossos cupidos profissionais. Vou ficar te esperando, hein? Tchau! 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 Tchau!